E aí pessoal, beleza? Como combinamos, vamos para o nosso primeiro voo com o nosso Xiaomi Firmin X-Suite S-Eco. Vamos ver com esse cenário que é o nosso primeiro voo com esse drone. Vamos pegar aqui uma parte da vegetação, temos também uma parte da cidade, a cidade de Jequié. Ali é o bairro do San Ville, um bairro novo, um bairro que ainda está em formação. E vamos tentar fazer um voo longo hoje, por ser o primeiro voo, ainda estou conhecendo o drone, ainda estou conhecendo o aparelho. Por isso vamos estar fazendo um voo mais grosso, mais básico. Mas vamos tentar pegar alguns detalhes, algumas coisas interessantes por aqui. Vamos para o voo! Muito bem, drone calibrado, tudo prontinho. Vamos para a nossa decolagem. Vamos estar decolando, estou com uma distância de aproximadamente 3 metros do drone. Vamos acionar os motores. Motores acionados. Acelerou e decolou. Agora com a altura de aproximadamente 4 metros, vamos seguir um pouco à frente. A imagem estável, está um pouco escura. Não sei como é que está lá no drone, mas aqui no celular está um pouco escura. Mas creio eu que por conta do sol. Se eu virar um pouco à direita aqui, vamos pegar o sol de frente aí. Olha que lindo, o pôr do sol aqui na cidade de Jequié. Girando aqui um pouco mais contra o... Ou melhor, a favor do sol, né? Para não pegar muito aí o sol. Vejo que a imagem ficou um pouco mais clara. É claro que eu preciso fazer algumas regulares ainda de programação. O drone aqui está praticamente do jeito que veio. Eu não mexi nas programações dele. Algumas programações simples. Mas ainda tem algumas coisas a ser feita. Estou agora com 22 metros de distância, 10 metros de altura. Subindo um pouco mais, vou chegar aqui a 20 metros. 20 metros de altura, subo com 15. 20 metros. 20 metros. Vou levantar um pouco o guimbo aqui. Ou melhor, baixo. Levantando um pouco o guimbo. Vamos seguir um pouco a frente. A imagem travou. A imagem travou. Mas é porque, na verdade, ele é bem estável mesmo. O drone é bem estável. Eu vou baixar um pouco o guimbo aqui. Está pegando... Estou dando umas barbeiradas ainda. Para baixar, eu estou suspendendo. Olha só que legal. Passando um carro lá embaixo. É para baixar o guimbo. Levar para baixo. Estou levando para cima. Mas é isso aí. Marinheiro de primeira viagem. As vezes acontece mesmo. Está me aparecendo uma mensagem aqui. Eu não vou ignorar a mensagem. Porque não conheço muito aqui o equipamento. Mas eu assistindo alguns vídeos. Eu vi que é possível aparecer essas mensagens. E que não seria nada demais. Mas, mesmo assim, vamos ter cautela aqui no nosso voo. Já perdi completamente de visão. Tentar colocar ele mais para cima aqui. Ver se eu consigo enxergar. Ah, agora sim. Enxergando ele. Vou levar um pouco mais. Mais à frente. Como eu falei, não vou fazer um voo muito longo. Porque ainda estou... Meio que me adaptando. Estou agora a 170 metros. De distância. 32 metros de altura. Seguindo em frente aqui. Vamos... Tentar baixar um pouco mais. Tirar um pouco também do... Do sol. Olha só que linda aí. A cidade de... G. Que é na Bahia. Tô ventando bastante. É... O drone se comportando muito bem. Gostei também do gimbal. Desse... Desse drone. Completamente estável. Não... Não balança nada. A câmerazinha. Muito boa. É uma câmera que já... Já é 4K. Né? Eu repito. Não mexi ainda nas configurações. Mas... É... A câmera... Segundo o fabricante. A câmera é 4K. Vou baixar um pouquinho o gimbal aqui. Olha só. A imagem... Mais clara. Ao baixar o gimbal. Muito boa. Olha só a pista lá embaixo. Aqui é o... Anel viário. Um monte chama de... Anel rodoviário. Outros chamam de anel viário. Enfim. Como é que você chama? Anel viário ou anel rodoviário? É uma... Uma via... Para... Para você... Passar... Na cidade... Sem pegar aquele trânsito da cidade. Olha só. Vai passando alguém ali embaixo. Opa. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Dar uma... Dar uma curiada. Estou com 27 metros de altura. Por isso eu posso descer um pouco aqui. Vou tentar descer um pouco aqui. E dar uma curiada aqui na... Duas pessoas que estão indo ali. O pessoal usa muito essa... Essa via também para andar um pouco. É... Final de tarde. Início da manhã. Eles usam bastante para caminhar. Estou aqui com 14 metros de altura. 14 metros. Não estou vendo o drone. Estou indo apenas pela... Pela câmera daqui. Vamos... Seguir em frente. Vou baixar um pouco mais aqui. Deixa eu dar uma... Dar uma... Baixada aqui. Ele está próximo da pista. Então se ele cair... Fica muito difícil recuperar. Vamos baixar um pouco mais aqui. Seguindo mais na frente. Agora eu estou com... Essa altura é baseada no... Estou observando aqui uma coisa. Estou com menos 3.4 metros. Ou melhor. Menos 4 metros. Ou seja... Estou abaixo do ponto... Onde decolei. E isso é interessante. Porque pelo que eu estou vendo aqui. A gente tem que ter bastante cuidado. Porque eu já perco completamente... A noção de altura entre o drone. E... E a terra. Né? E o piso lá no lugar que ele está. Porque eu decolei de um ponto mais alto. E estou observando que... Aqui para mim já está aparecendo... Menos 3.9. Ou seja... Ele está... 3 metros abaixo do ponto... A qual eu decolei. Então... Isso aí a gente deve ter bastante cuidado. Senão você vai baixando. Achando que... Está pelo menos para mim. Que sou iniciante. Não tenho aí muita experiência. Ou não tenho experiência ainda na área. Antes eu voava só com drone de brinquedo. É... Precisamos ter bastante cautela aí. Para não... De repente você está baixando aí. Achando que... Você... Está normal. E de repente você topa no chão aí. Né? Eu vou baixar só um pouco mais aqui. Só porque a... A curiosidade, né? De querer... Olha que legal. Olha essa tomada da... Da pista. Deixa eu... Opa. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Mas é muito legal. É um brinquedo aí. Tem... A gente chama o brinquedo. Mas na verdade isso aqui não é um brinquedo. Viu gente? Aqui já está aí... Já está aí próximo aí do... Dos drones profissionais. Aí entendeu? Já está bem próximo aí de... Um equipamento... Profissional. Certo? Vamos... Deixa eu jogar aqui um pouco mais... Aqui em direção a pista. Opa. O pessoal lá passando. Vou tentar baixar um pouco mais aqui. Passando um carro lá embaixo. Tirar um pouco da... Da pista aqui. Trazendo ele de lado. Para não correr o risco aí de... De repente cair e machucar alguém. Ou até... Atingir um carro que está passando na... Na via. Vamos... Vamos... Tentar aqui pegar uma... Uma imagem legal aqui. Deixa eu baixar o quimbo. Vou ver se não tem alguma... Árvore aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Para de repente não estar descendo aqui. Posar aí em cima de uma árvore. Baixando aqui um pouco mais. Opa. Está joia. Está joia. Agora levantando aqui o... Um pouquinho. Deixa eu dar uma coreada aqui. Para o pessoal que está passando aqui. Vamos ver se eles dão um tchauzinho para o drone. Está aí caminhando. Dois senhores caminhando. Acho que nem... Nem perceberam... O... O drone. Olha lá. Não viu o drone. Olha. Vamos ver se ele vai dar um tchauzinho para o drone. Fez legal. Fez legal. Que legal. Olha aí. Dois senhores caminhando. Aí. Deixa eu baixar um pouco o bimbo aqui. Muito bom. Muito bom. Top demais. Top demais. Bom. Vamos. Já brincamos aqui. Vimos aí. Os dois senhores. Agora subindo mais uma vez aqui. Vamos ver se a gente. Pega mais alguma... Alguma coisa interessante por aqui. Estou aí com 35% de bateria ainda. 35% de bateria. Não posso... É... Levar muito... Além. Eu sei que... Essa... Essa bateria. Você não pode deixar ela zerar. Até para proteger aí. A carga da bateria. A carga da bateria. Virando o drone. Agora. Opa. Peguei o sol de frente. Olha que lagoa. Legal. Gente. Olha que lagoa. Em um dos nossos próximos voos. Eu vou tentar ir mais próximo daquela lagoa. É claro que agora eu estou... É... Agora eu estou... É... Em um voo teste ainda. Certo? Ele acionou o retorno de home. Está retornando para cá. Eu vi que ele... Automaticamente ele... Começou a retornar. Não sei se por causa... Talvez por causa da distância. Eu estava aí a... Quase meio quilômetro de distância. E ele está retornando. Está retornando. Vou deixar ele retornar. E quando chegar mais próximo... Eu... É... Pego ele. Na verdade ele está subindo para retornar. É que eu programei ele para ele retornar com... É... Quarenta metros de altura. Ele está aí chegando aí a... Trinta metros. E já começa a retornar. Virou a frente para a gente. E começa a retornar. Como eu estou próximo aqui. Eu vou... Cancelar aí... O... O retorno. Eu vou dar mais uma... Uma brincadinha com ele aqui próximo. Já que já estamos... Bem próximo dele aqui. Opa! Pegando o sol de frente. Estamos bem próximos. Vamos jogar ele um pouco para o lado de cá. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vou dar uma... Vou dar uma adiantada para esse lado aqui ver. Aqui. É claro que tem alguns comandos aí que a gente vai pegando as manhas ainda com o tempo. Mas... Com o tempo aí a gente vai treinando. E logo, logo, logo vamos estar mais práticos aí nessas pilotagens. É uma experiência nova aí. A pilotagem de drone. Chamando ele de volta para cá. Baixando, chamando ele e baixando aqui na nossa direção. Olha que legal. Umas piscinas naturais aqui embaixo. E aqui estamos nós. Nesse nosso primeiro voo. No nosso firme X-8 da Xiaomi. Um abraço a todos. Todos vocês que curtiram aí o nosso voo. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz. E até o próximo voo. Abraço a todos. Fiquem todos na paz.